A gente vai fazer essa beia aqui que não tem nome ainda contra a minha beia principal. Bora lá, primeiro round. Primeiro round, bora lá. Essa beia é enorme. Ok. Ok. Bora lá, segundo round. Ok. E antes que eu esqueça, né? Vai estar valendo 10 rounds. Então, né? Vai ficar bem da hora isso daqui. Ela está até meio riscada. Bora lá, terceiro round, se eu não me engano. Ok. Quase que o negócio explodiu pra fora da arena. Bora, mais uma batalha. Ok. Quase que eu explodi minha mão aqui agora, né? É... Bora pra quinta batalha. Quinta batalha. Ok, ela tem uma ótima defesa por causa que isso daqui, ó, bati especificamente no rolamento da minha beia principal. O que fica difícil dela acertar, né? Aí, esse que é um grande problema pra minha beia principal, mas mesmo assim ela está assolando, né? Como sempre. Bora pra sétima ou oitava batalha que eu já me esqueci agora. Foi retinho. Espero que ela não desequilibre com esse beia. Mas deu uma faísca que quase voou em mim. Tomei um susto com essa faísca. Bora pra nona batalha, se eu não me engano. Ou pra décima. Aí vocês vão ter que me corrigir, porque eu já não vou mais saber. É... Que talvez eu possa fazer uma batalha extra, né? Sem eu saber, eu não sei mais. Bora. Agora é a nona batalha, se eu não me perdi nas contas. Ok, ela até saiu do chão, né? Com essa pancada. E ela não para, né? Deu pra notar com isso. É... Bora pra última batalha, eu acho. Mas só pra me certificar, eu vou fazer mais uma. Próxima batalha. E última batalha. Caraca. Se eu não fosse pelo tijolo, ele teria caído lá fora. Mas é. Foi isso, então. E... Tchau. Boa noite.